Será que foi você que me deixou assim? Triste nesta vida, sentindo ruim Não vou suportar, assim como estou Pois eu não sei dizer, tenho seu amor Acorda, vem ver a lua Olha o céu como está Minha vida continua Não pensa em amar Acorda, vem ver a lua Olha o céu como está Minha vida continua Não pensa em amar Era que foi você que me deixou assim? Triste nesta vida, sentindo ruim Não vou suportar, assim como estou Pois eu não sei viver Tenho seu amor Acorda, vem ver a lua Olha o céu como está Minha vida continua Não pensa em amar Acorda, vem ver a lua Olha o céu como está Minha vida continua Não pensa em amar Acorda, vem ver a lua Olha o céu como está Minha vida continua Não pensa em amar Acorda, vem ver a lua Olha o céu como está Não precisa chorar Porque não vou partir Eu não vou mais embora Não vou sair daqui Pode se conformar E quando eu for embora E quando eu for embora Eu mando lhe avisar Mando lhe avisar Mando lhe dizer a hora Pra você me esperar Com muita emoção Em mim dá um abraço No meu coração Em mim dá um abraço No meu coração Quando entra no ônibus E senta na cadeira Vinto em minha alma Muita tristeza E quando for saindo Eu vou me lembrar Eu vou me lembrar Que deixei meu amor Só a pensar Mas não tem nada não Fique me escrevendo Que um dia eu volto Para o seu coração Para o seu coração Mas não tem nada não Fique me escrevendo Fique me escrevendo Que um dia eu volto Para o seu coração Para o seu coração E sem te ver Acho que sofri a pé demais Já tentei até te esquecer E sem te ver Sei que insistir Já não dá mais Sei que a saudade faz doer Eu vou levando a minha vida assim Uma vez Uma vez me pegaram Uma vez me pegaram pensando E outra vez eu chorando por ti Logo aberto Logo abertou uma saudade E bateu uma vontade De rever o meu amor Quando eu lembrei da sua ausência Me causou uma doença Que se chamava amor Passei muito tempo Sem te ver E sem te ver Acho que sofri até demais Acho que sofri até demais Já tentei até te esquecer E sem te ver Sei que insistir Já não dá mais Sei que a saudade faz doer Eu vou levando a minha vida assim Uma vez me pegaram pensando E outra vez eu chorando por ti Logo aberto Logo aberto uma saudade E bateu uma vontade De rever o meu amor Quando eu lembrei da sua ausência Me causou uma doença Que se chamava amor Quando eu lembrei da sua ausência Me causou uma doença Que se chamava amor Quando eu lembrei da sua ausência Me causou uma doença Que se chamava amor Que se chamava amor Quando eu lembrei da sua ausência Me causou uma doença E a gente não pode lembrei da sua ausência Me causou uma doença E a gente não pode lembrar E a peça é logo a saudade Da vontade de chorar Vontade de rever os tempos Dos boques por onde passou Dos seus tempinhos de crianças Com lugares Com lugares que já brincou De quando deixou suas terras Dos amigos que já brincou Dos amigos que lá brincou Dos amigos que lá brincou Nossa carvinha pobrezinha Nossa carvinha pobrezinha Mais honrada com muito amor Nossa carvinha pobrezinha Mais honrada com muito amor Aonde passei melhor A vida aqui na cidade Aonde passei melhor A minha terra é verdade Pois ainda há mudado É lento não sei o quanto A terra onde nasci Pois ainda há mudado É lento não sei o quanto A terra onde nasci Aonde passei melhor A vida aqui na cidade Aonde passei melhor A vida aqui na cidade Aonde passei melhor Aonde passei melhor Aonde passei melhor A minha terra é verdade Aonde passei melhor A minha terra é verdade A terra onde nasci A terra onde nasci A cidade onde nasci Não sei porque nosso amor Criou um grande problema Só por causa de seus pais Que não quiseram me aceitar Pegou, você levou Respondeu em outro lugar Pegou, você levou Respondeu em outro lugar O tempo foi se passando E a saudade abertou Você não suportou mais Então me telefonou Você não suportou mais Então me telefonou Eu atendi o telefone Chorei muito de emoção Quando ouvi falar seu nome Os pratos caíram no chão Eu atendi o telefone Chorei muito de emoção Quando ouvi falar seu nome Os pratos caíram no chão No entanto me dizia Vem aqui me rapitar Vou lhe dar meu endereço Pra poder aqui chegar Rapitei o meu amor Partimos pra outro lugar Rapitei o meu amor E juntos E juntos fomos morar Nem com o passar do tempo Você não me esqueceu Trouxe algo tão bonito É esse amor É esse amor que é tão seu Ninguém pode desfazer Ele e de você Ninguém pode desfazer Ele e de você Ninguém pode desfazer Falando sobre esse mundo E de tudo o que existe Sei que tudo é diferente Muita alegria e outros triste Deus fez um mundo composto De todo material Sendo tudo diferente Um do outro desigual Vamos de Deus a semente Ele plantou e nos deu Gente boa e falsa Pois quando ele escolheu Pra no guia de juízo Ele separa os seus Vai chegar o dia Vai chegar o dia Vai chegar o dia Esse dia tem fim Vai chegar o dia, vai chegar o dia, vai chegar o dia, esse dia tem fim Estão chamando por Deus, outros lambando do tempo E outros ficam sorrindo, vão destruir sofrimento Ou um camonete, e sofrendo convive, junto com o Cecilinho Bem a menor condição, bate no coração, e bem fundo responde Sem saber aonde, arranjar o pão, não tem ninguém pobre E não se acabe, somos aquela semente, que foi semeada E que já foi colhida, e já deu seu fruto Vai chegar o dia, e vai se acabar, para sempre sem fim Vai chegar o dia, vai chegar o dia, vai chegar o dia, esse dia tem fim Vai chegar o dia, vai chegar o dia, vai chegar o dia, esse dia tem fim E não ia acontecer E você não me escreve, quando lembro de você Minha vida é em tristeza, meu nome já não lembra mais E o que é que eu vou fazer? Puxa tendo eu ir embora, a procura de você Será que já me esqueceu? Ou se não existe mais? Ou se já me abandonou? De uma vez pra nunca mais? Amanhã eu vou sair Em busca do meu amor Lamentando a minha vida Por esse lindo ouvidor Eu quero encontrar meu bem Pela tua castidade Quero te abraçar bem forte Pra matar minha saudade Quero que isso aconteça Quero que seja verdade Quero que isso aconteça Quero que seja verdade Quero que isso aconteça 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 Quero que seja a verdade Quero que seja a verdade Quero que seja a verdade A saudade vem, a saudade vem, a saudade vem, e em mim quem morar? E a saudade vem, a saudade vem, a saudade vem, e em mim quem morar? A saudade vem, a saudade vem, a saudade vem, e em mim quem morar? A saudade vem, 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 e em mim quem morar? A saudade vem, a saudade vem, a saudade vem, a saudade vem, e em mim quem morar? A saudade vem, a saudade vem, a saudade vem, e em mim quem morar? A saudade vem, a saudade vem, a saudade vem, e em mim quem morar? A saudade vem, a saudade vem, a saudade vem, a saudade vem, e em mim quem morar? A saudade vem, a saudade vem, a saudade vem, a saudade vem, e em mim quem morar? Tristeza é no lixão, comigo é só alegria Tristeza é no lixão, comigo é só alegria Tristeza é no lixão, comigo é só alegria E se disser que sim, eu já tenho um amor Que faz goste até ver, pois eu deixo um recado Pode até lhe dizer Vai embora daqui, pra procurar outro lugar Onde você agitar, para você se coçar Você é tão ingrata, que vem me procurar Olha, eu não te recomendo, pode dar um corajão O alentor melhor, é saúde pra mim Pois eu estou feliz, nunca fui tanto assim Pede de ir pelas ruas, e caia no lixão Deixe de adantanar, esse meu coração Vai embora daqui, pra procurar outro lugar Onde você agitar, para você se coçar Você é tão ingrata, que vem me procurar Olha, eu não te recomendo, pra procurar Onde você agitar, para você se coçar Vai embora daqui, pra procurar Onde você é tão ingrata, que vem me procurar Onde você agitar, para você se coçar A porta do padrinho, sem a deusa A luz inspiradora do meu ser E dormir com você, sempre sonhando E agora eu só quero te ver E agora eu só quero te ver Nem mesmo, este destino malvado Não vai, para eu te esquecer Eu sei, não tem nada nesse mundo Que fácil deixar de amar você Só quero que você me compreenda E neste mundo eu só quero você Nem diz, minha vida é um pesadelo Se eu sofro, sofro e você não vê Nem diz, minha vida é um pesadelo Se eu sofro, sofro e você não vê Não posso, pode viver sem minha deusa A luz inspiradora do meu ser Se dormir com você, sempre sonhando E agora eu só quero te ver Se dormir com você, sempre sonhando E agora eu só quero te ver Nem mesmo, este destino malvado Não vai, para eu te esquecer Eu sei, não tem nada nesse mundo Que fácil deixar de amar você Eu sei, não tem nada nesse mundo Que fácil deixar de amar você Só quero que você me compreenda E neste mundo eu só quero você Nem diz, minha vida é um pesadelo Eu sofro, sofro e você não vê Nem diz, minha vida é um pesadelo Se eu sofro, sofro e você não vê Nem diz, minha vida é um pesadelo Ah, eu gosto de ter esse vídeo E agora eu vou te hermitar Olha muito, tá bom Tch, que doença Olha muito, tá irmão Tch, que se nos dá Tch